Salve, salve, amigos e amantes dos vintas, e aí meu povo, agora é a finalização de vez do PA 1800X do meu amigo Márcio, Márcio lá do Anil Como vocês passaram aí de Natal, de final de ano, é Eu desejando agora pra vocês, um inscrito do canal me desejou, eu achei muito legal Desejar pra todos vocês, feliz 2020, é essa parada, 2020 Bom, o que atrasou aqui, eu tava com uma interferência danada, uns estalos na Bias Aí eu descobri que, além de capacitores cansados, que não estavam segurando as frequências mais altas e ruídos Descobri um capacitor a disco em fuga, certo? E um trimpote, todo bonitinho lá, tinha que dar 470 ohmos e ele estava dando infinito Uma hora funcionava, outra hora não, aonde passava tensão e ele baratinava o ruído, tudo partia dele Aí como pegava e amplificava, tipo, 1 milivolt de erro, ele ia representar quase 10 volts na saída Então tava sendo pré-amplificado pela tensão de corrente de polarização, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Como é 330 ohmos pra polarização, né? Coloquei um resistor fixo, 330 ohmos Incrível que pareça Mantive a 0 volt a saída, ok? Às vezes dá uma porcentagem de milivolt, mas é aceitável, né? Fica assim, 0,0005, bem aceitável, tá? Não pode passar mais que isso, porque você acaba forçando os drives e os excitadores A manter uma tensão constante na saída, certo? Então tá aqui, montado Até os capacitores, tá até uma proteção de plástico bolha Coloquei pra sentar os capacitores, porque eles são menores Aqui no suporte e fixação O aparelho aí vai sair com 6 meses de garantia Contra qualquer problema que possa vir, tá? Descobri também que os transistos de entrada Que é o primeiro diferencial O cara fez uma mistureba Misturou 2SB560 com 2SC639 BC639, perdão BC639, tá? Fez uma mistureba Arranquei tudo, tá? Coloquei São aqueles transistos aqui na amplificação São quatro, né? São quatro Aí eu coloquei o 970 formando o par com o 2240 Tá? Os excitadores e os drives excitadores mantive como original Tip 31, tipo 32 O tipo 31 Texas e o 32 CID Os melhores que existiam na época Mantive como original Se tá funcionando, não se mexe Certo? Mas só mexer por precaução Sua pesquisa gerou o seguinte resultado Pela a boca, porra Ai, que saco esse Google Então, o que que acontece? É... Esses quatro, né? Quatro transistos aqui no diferencial E primeiro pé amplificador Tanto de um lado pro outro Botei todos iguais 970, 2240 São transistos rápidos Utilizados em Mara, de Sansui Gradiente, Polivax e assim Segue São transistos mais velozes E te garante uma boa qualidade de som E sem saturação Eu poderia colocar o 2235 E o 9... Perdão 9... 965 E o 2235 É da família do 2240 Porém, eles são utilizados em excitadores Né? E com isso Ele não é a polarização correta pra ele Ele funciona? É, funciona Mas o amplificador fica meia boca, né? Então, pra não cometer essa garfe Deixei com o 2240 Né? E o 970 Ele tá com desempenho É... Muito bom Tá? Vou botar até um áudio aqui Tá com grave E não tá saturando grave Ok? Polarização Meio volt, tá? Meio volt no canal esquerdo e direito A polarização O máximo é 0.6 Então, eu tô mantendo o 0.5, né? Aí o aparelho não aquece, não É um tanque de guerra Era por isso que esses amplificadores Ele era bem... Bem expressivos, né? Na década aí de 80 Certo? Então é isso, pessoal Vamos continuar Vamos que vamos Né? E... Então é isso Então vamos aí ouvir mais um pouquinho Deixa eu trocar aqui Porque é a lista de música, né? E aí a gente tem que botar as músicas De principalmente O chifre Free Hot Tiles Deixa eu ver aqui A pasta de música Tem aqui, ó Free Hot Tiles Deixa eu ver Stranger Stranger Que o mergulhão adora E detalhe, pessoal Parou realmente o ruído Sanou o ruído Ok? Sanou o ruído E eu... Olha só Olá, G20 Como eu posso ajudar? Entendeu? É... Eu tenho que desabilitar Ainda não tive tempo De ver essas coisas As coisas da gente A gente deixa em segundo plano, né? O que vale mesmo Tipo assim Eu falo sempre para os meus clientes Não sou Casas Bahia Mas... É... Não É... Não sou Casas Bahia Mas dedicação total a você Não sou Itaú Mas sou feito para você Entendeu, povo? É essa parada Então está aí o amplificador, né? Agora eu tenho que partir Hoje ainda é quinta-feira Eu tenho que ver aqui Esse Marant O 2252 O 2238 Também está na ponta da agulha Falta só terminar uma coisa lá Mas está 99% Recapiado E vamos que vamos, né? Eu vou ver se eu... Tudo que... De pendência É... Eu deixo claro Se as pessoas quiserem Me trazer equipamento Não tem problema Vai ficar na fila Para março Tá? Eu estarei vendo as coisas Todas as pendências Que ficaram de 2019 São pepinos Isso era para entregar Antes do... Do... Do final do ano Como o Marantz também Mas foi por causa desse Que eu falei Opa Eu não vou nem prosseguir Com a minha fila Porque eu tenho que terminar um Senão fica Vários aparelhos abertos Prometo que esse ano Fique um pouco mais organizado Ok, pessoal? E dá um prazo Ok? Isso dá para mim Isso é um serviço rápido É um serviço demorado Dá prazos Mais... Mais... Arrojados Né? Para os clientes Então o importante É que está funcionando Não tem ruído Nenhum E vamos que vamos O show é Não pode parar Se você é novo aí De canal Feliz 2020 Se inscreva E curta o vídeo Para ficar por dentro Das nossas atualizações Ok, pessoal? A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece A sua visualização Muito obrigado